Música Estão demonstrando para os seus pais que vocês entendem o que eles passaram Boa tarde, o Fatomaringá.com ao vivo aqui no auditório Hélio Moreira porque hoje nós estamos falando da saúde mental A Secretaria de Imigrantes e Juventude da Prefeitura de Maringá realiza uma palestra com adolescentes para falar da questão do Setembro Amarelo Estou em companhia do secretário Emanuel Predestino Por que é tão importante tratar esse assunto? Então, esse evento é fundamental porque, segundo os dados que nós temos o público, adolescentes e jovens de 15 a 29 anos são as principais vítimas dessa doença de cometer suicídio, etc Então, de 2017 até 2021, só para você ter ideia, os casos subiram para 80% Então, são dados que preocupam todo mundo nós, principalmente como gestores públicos que isso mexe muito conosco A ideia do prefeito é juntar esses jovens, esses adolescentes, numa mesa de conversa, numa mesa de redonda para criar não somente convivência entre os jovens, mas para colocar pessoas capacitadas nessa área para dar formação, porque é importante valorizar a vida, porque não vale a pena não pedir socorro porque quando você pede socorro, não quer dizer fraqueza, mas quando você pede socorro, é uma grandeza da gente Então, ensinando jovens, ah, está difícil, está apertado, fala com os pais, seja aberto com os pais e se não tem como, procura, por exemplo, nossas 34 unidades de saúde, nossas UBS aqui na cidade tem psicólogas competentes para começar a tomar providência ou vem aqui mesmo na Secretaria de Juventude e Cidadania, a gente vai orientar Hoje, na verdade, é só o marco do Setembro Amarelo, porque vocês trabalham o ano inteiro assim como o senhor falou, as unidades têm os psicólogos, pessoas para tratar, a família e a escola que precisa identificar nesses adolescentes o que está acontecendo Perfeita, então, hoje é para marcar essa data, com um evento grandioso, convidando os públicos não só esse evento da Secretaria de Juventude e Cidadania, que a Prefeitura está promovendo tem várias secretarias que estão fazendo outras ações, com público também, iguais e diferentes também Nós temos, por exemplo, a Secretaria da Mulheres, que convida as mulheres numa conversa para que cada um possa contribuir na sua área e da maneira que você pode Muito obrigada, secretário E também, dentro da Secretaria de Imigrantes e Juventude, tem o Departamento de Diversidade que também tem um problema muito grande quando se diz de saúde mental Também é um público que precisa se preocupar sobre essa questão, né, Saulo? Sim, sim, nós já temos aí um ano e meio fazendo esse trabalho de acolhimento psicológico para a população LGBT e mais, mas também se estendendo às outras populações também Inclusive, hoje nós estamos aqui para falar da saúde mental com recorte da juventude Mas lá na nossa Secretaria a gente também trabalha com essa população porque carece também de cuidados da saúde mental por conta do preconceito, da discriminação de toda a violência que essa população passa no dia a dia Então nós entendemos que a gente precisa, é necessário potencializar também outros recortes da nossa Secretaria para falarmos desse tema da saúde mental É interessante, né, que é importante continuar falando e ter espaços como este aqui porque muitas vezes a pessoa está retendo um algo lá dentro e não tem para quem falar e numa ocasião como essa ela pode se despertar e dizer olha, eu estou sofrendo, né, porque ninguém sabe, né, assim, é difícil até imaginar que eu ia falar um jovem, né, às vezes uma pessoa que está desorientada na vida, que já tem uma determinada idade mas acontece muito com os jovens também, né Sim, a juventude carece muito de espaços como este Por isso que nós tivemos um cuidado muito grande de convidar até um colégio porque o espaço educacional também sofre diversas situações que afetam a saúde mental Hoje nós estamos com duas turmas ali de adolescentes para poder participar e a gente entender qual que é a angústia, as demandas, o que acontece com esses jovens Como que nós vamos trabalhar políticas públicas e potencializar outros espaços que a gente possa cuidar da saúde mental desses jovens Muito obrigada Secretário, então hoje é esse marco importante com os adolescentes mas os trabalhos da Secretaria da Juventude continuam também no propósito da saúde mental e também nas discussões de atividades paralelas como amanhã tem o encontro da cultura indígena Exato, as nossas atividades não param a gente escolhe algumas datas específicas para fazer alguns eventos só para motivar a população e principalmente o segmento ou seja, o grupo social em questão Hoje nós estamos debatendo a situação dos jovens e adolescentes amanhã nós vamos ter o evento da população indígena onde nós vamos ter bastante povo indígena aqui presente na cidade de Maringá que vem de várias aldeias diferentes então a prefeitura de Maringá é essa onde nós incluímos todas as pessoas mostrar para as pessoas tem espaço para as pessoas porque não basta a gente falar que tem espaço mas a gente não abrir o espaço então nós falamos que tem e nós abrimos espaço fazendo políticas públicas adequadas para a inclusão social das pessoas para que as pessoas saibam que o espaço público é deles nós temos que prestar conta para a sociedade oferecer uma vida digna para as pessoas e fazer uma gestão humanizada como que sempre nosso chefe o prefeito Ulisses Maia, ele quer o prefeito quer que Maringá seja referência em questão de acolhimento em questão social em questão de qualquer independente do segmento mas vivendo aqui em Maringá você faz parte da sociedade então todos os serviços que a prefeitura está oferecendo tem que ser estendendo para toda a população e Saulo, qual é a fotografia que você tem hoje da comunidade LGBT no que diz respeito a questão da saúde mental é muito abalada precisa trabalhar bastante sim, um ano passado nós realizamos o mapeamento LGBTQIA+, onde nós identificamos que 68% dessa população já sofreram algum tipo de violência seja ela física, verbal e psicológica por isso que nós entendemos potencializar mais recursos abrir mais vagas porque realmente a demanda é muito grande quando se trata de saúde mental e nós temos relato com essa política pública que nós implantamos com essa demanda que chegou para nós a saúde mental que fazendo esse acolhimento em toda essa acolhida a gente consegue transformar a vida das pessoas melhora a saúde mental melhor estigma melhora a inserção em mercados de trabalho e as pessoas vivem melhor muito obrigada pela participação do Saulo da Diversidade do secretário da Sejuve da Prefeitura de Maringá e nós acompanhamos aqui é mais um momento da palestra da Matilde Votanabe falando sobre saúde mental dos seus atos são vocês mesmos então sim a gente precisa de uma boa alimentação Ligiane Ciola para o Fato Maringá Diversidade de Maringá e o Fato Maringá e o Fato Maringá e o Fato Maringá dentro de frente